Olá meninas e meninas, e hoje começa mais um vídeo de hoje que eu tenho certeza que vocês vão amar E hoje eu trouxe umas pessoas muito especiais pra ficar com a gente nesse próximo vídeo Como vocês sabem, né? Então vem pra cá, Ana Clara! Olha a galerinha do vídeo! E vocês sabem quem? Vem pra cá! Arthur! Olha como se liga essa luz! Então gente, a gente começa um vídeo de hoje que eu vou trazer mais uma menininha, né? Que ela tem um ano de idade, fala aí Eloá! Então gente, como vocês não estão compartilhando o meu vídeo E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar como desenha Tá gente? Daqui a pouco a gente vai brincar como desenha E mostra aí meus participantes muito lindos Como se liga? Vai! 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 Fala alguma coisa Então gente, ele ia falar oi galerinha Agora, Ana Clara Oi galerinha do vídeo! Como vocês sabem, eu tenho um canal E se chama Ana Clara 123 E o meu, Maria Fernanda 123 Eu sei, gente, que dá pra se confundir, né? Por causa que a dela é Ana Clara A gente é... Primas Irmãs Então, a gente hoje vai fazer mó videão, né gente? Então, daqui a pouquinho, vocês vão ver como dá pra poder desenhar, gente Tá? Então mostra aí que a gente... Todo mundo Todo mundo, vem! Tchau! 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 Pronto! Então, termina o vídeo de hoje Fala tchau, Eloá! Tchau! Isso mesmo, gente! Tchau ao português dela, tá?